Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Jesse Você não sabia que você é um besta? E mano, seguinte, hoje o vídeo é bem diferente aí Eu tava fazendo live lá na AnimoTV, eu resolvi puxar um duo aleatório E mano, esse duo aleatório foi muito engraçado, vocês vão entender o porquê aí no vídeo Ele não falava comigo de jeito nenhum E a gente começou a trocar ideia somente por Jess, agachando, levantando, dando emoji, dando tchauzinho e tal Vocês vão gostar muito, e se vocês gostaram deixa o seu like, se inscreve no canal porque o vídeo tá muito engraçado, muito da hora E no final eu dei um presentinho pra ele ali e tal, porque ele é bem humilde também Mas é nóis, se inscreve no canal, com Deus, é nóis, valeu, fui Esse aqui é o bicho piruleta, viu? Será que ele vai falar comigo, mano? Eu não consigo desmontar o microfone, velho, tô clicando e não tá indo Parece burro E aí Vitine, tudo bem? Vitine? Vitine Chega! Você pula aí, mano, quando você quiser pular, você pula É ranqueada, mano Ou será que ele não tá me ouvindo, mano? Se você me falar um oi, eu fico feliz e nunca mais se incomoda, se me falar só um oi Mano, mana, não sei se é homem ou mulher Não sei Se é mulher, abaixa Se você é homem, pula Ah, você é homem Tá bom, né, vai brincar do jogo do mudo Você é mudo e eu falo, beleza? Se você gostou da ideia, pula Vamos luchar? Vamos procurar os lutes aí? Então pula se você quer fazer isso Então beleza, vamos lá então Ele é homem Tonteiro Você pode falar? Se você pode, você pula Se você não pode, você abaixa Se você joga faz tempo, você abaixa Se você joga faz tempo, você abaixa Se você não joga faz bastante tempo, você pula Ah, você joga bastante tempo, beleza Como é que eu vou viver com uma pessoa assim, véi? Deve ser tipo uma pessoa que não pode falar e tal Opa, tem gente aqui Tem gente aqui? Se atirou sem querer, abaixa Ah, atirou sem querer, beleza Acontece isso comigo também de vez em quando Esse é o tal do mula Às vezes atira sem querer e nem tem ninguém Engraçado, né? Vamos entrar em alguma frase, ó Quando for sim, você abaixa e levanta rapidinho assim Quando for não, você começa a pular, beleza? Você entendeu? Beleza, então bora lutear Você não tem nenhuma roupa? Hum, gostaria de ganhar uma roupinha? No final eu vou te adicionar, beleza? Aí você me aceita, pode ser? Tá feliz? É claro Então vamos lá Vamos tentar ganhar essa sala, hein, Vitine? É tão ruim eu ficar falando sozinho Porque a galera pensa que eu sou bobo às vezes Não me diga Tipo, eu sou bobo, sabe, Vitine? Se não tem que mandar matar Posso te chamar de Bucci? Então vem cá, Bucci Ó, Bucci, tem colete 2 aqui, ó Peguei o 3 Ah, você já tem, né? Então beleza Ô, Bucci Ó, vou fazer uma aposta contigo Se você matar uma pessoa Eu te dou um presente Eu duvido Essa era a minha dúvida Vai ganhar essa partida Você vai ver Vai matar muita gente aqui Ó, tem gel aqui Tem umas coisinhas aqui Se você gostar, você pega aqui, tá? Vem pra cá, Bucci Tipo assim Eu não tô te chamando de Bucci Porque você não joga bem Meu, é mentira É mentira É porque, tipo, você não fala E Bucci também não fala Agora eu saquei Mas você é muita gente boa Você tem algum emote desses aqui De bater palminha De fazer alguma coisa assim? Não tem? Beleza, então Ó, ele entendeu o sinal Que quando é pra falar não Ele pula Beleza Fica tranquilo Que ele vai dar um jeito nisso pra ti Legal Você me acha bonito? Eu acho que eu sei Porque você não pode falar Tá muito tarde Por isso que você não pode falar Aí sua mãe briga? Não? Tudo bem Caso você morra e tal E eu morra também Você espera, tá? Aí você me aceita Meu pedido de amizade, tá? Pode ser? Beleza Você me conhece, Bucci? Ou você nunca me viu? Você me conhece? Não Então bora lá, Bucci Depois eu vou te falar Quem que eu sou, tá? Pode ser? Ó, legal Conversar com uma pessoa Que eu não falo Bem louco Deixa eu tentar adivinhar a tua idade Essa partida aí Você vai ver Vamos aqui na escola Aqui, ó Rapidão Ó, vê se você Eu vou pronunciar seu nome certo É Vitine? Não? Vitine? Vitine? Vitinho? Não sei, mano Não é difícil? Eu que não tô sabendo, né? Você é burro, cara Beleza Ô, Bucci Vamos lá pra dentro da ceifa Se nós não ganhar essa partida Não tem problema não, tá? Mas tem que matar um Pelo menos, hein? Eu vou dar muito tiro E você finaliza aí Ó, ó, Bucci Tem treta aqui, Bucci Ih, tem mais treta na direita aqui Já me viram Vem comigo aqui, ó Bucci Fica aqui comigo aqui Não aparece não Vem aí pra cá Isso, boa Tem um cara ali na frente Você viu ele? Você viu, beleza Nós vai ter que matar ele Mas vai esperar um pouquinho E ele vai matar ele, beleza? Beleza, então Ó, ele tá pulando lá Igual um saci, né? Verdade Tá gostando de conversar comigo? Tipo, por diálogo assim? Pulando e tal? Tá gostando? Atira nele ali, ó, Bucci Não, não atira ainda não Segura, tipo Atira, pode atirar Não, não atira não Pera aí Não atira não Tá com gelo Bucci, tive uma ideia Vem aqui comigo, Bucci Tem cara aqui em cima Cuidado, tá, Bucci? Nós tá na galinha Vem pra cá, Bucci Nós tem que sobreviver Aí, fica atrás da caixinha Quietinho aí Comigo aqui Nós vai ganhar essa partida Não vai ter feito nada, mano Ó, tá vindo uma mulherzinha lá Mas não aparece ainda não, tá? Se prepara Que nós vai dar muito tiro nela E nós vai matar ela Papo de galinha Ó, atendo pra direita Vem, Bucci Vamos pegar ela Ih, ela levou tiro Ali, ó, Bucci Dentro da factória Atira nele Aqui, ó, Bucci Tá vindo aqui, Bucci Aqui, ó, Bucci Mata aqui, Bucci Dei o tiro já Boa! Você vai ganhar um prêmio Meu, Bucci Você tá feliz? Calma aí Vou tentar te salvar Vem pra cá, Bucci Usa a kit Vem pra cá Você tem que correr pra comigo Atrás dessa caixa Aqui, ó, Bucci Usa a kit Vem pra cá Você já tem um prêmio meu Bucci Bucci Fala comigo A gente tem cara aqui, Bucci Boa! O Bucci matou Ó, você papou minha kill agora, hein Ó Ó, você roubou minha kill, hein, Bucci Safado Vamos ver se tem gel aí, Bucci Não precisa do gel deles Pega gel se tiver Ih, deu ruim, Bucci Corre, Bucci Bucci, ó Se você morrer Se você morreu agora Não sai da partida, beleza? Não sai da partida Fica aí me assistindo E eu vou te adicionar Assim que terminar Você que me deu like, eu acho Ó, provavelmente eu vou morrer Porque numa situação dessa Eu não tenho o que fazer Mas foi prazer a gente conhecer Ah, gostou, né? Não pode abaixar e levantar Mas você gostou da minha cantada Ai, cara Para Eu acho que você não vai conseguir Me adicionar Mas eu vou tentar te adicionar, tá, mano? Na moral Vou botar Galera Para quem está chegando na live Que agora eu estava jogando Um duo aleatório Que aí com uma pessoa Que ela não falava Então a gente estava conversando Entre sinais Era assim Quando ele agachava e levantava E não quando ele pulava Ele matou um ali e tal Ele vai ganhar um prêmio Ah, Bucci Eu vou morrer, mano Não tem nem o que fazer Mas foi prazer A gente conhecia Não tem nem o que fazer Eu vou morrer É, morri Bucci Eu vou te aceitar, tá? Eu vou te adicionar agora Já vai me aceitar na amizade Eu vou te adicionar agora Pedido enviado Vamos ver se o Bucci vai me aceitar, galera Mano, eu achei muito da hora Jogar assim com ele Desse modo Porque, tipo A gente não tinha comunicação, mano E eu vi que ele era uma pessoa Que não tinha nenhuma skin Nem nada Então eu vou dar um presentinho Pra ele aqui Achei ele bem da hora Não sei se ele realmente Tem 17 anos Eu acho que ele não tem 17 anos E se ele tem Achei ele não podia falar Por causa da mãe Ou alguma coisa assim, né? É, ué O cara deve estar achando Que eu tenho um problema, mano Vou contar pra ele aqui e tal Mas beleza Nem sei se ele me aceitou já Deixa eu ver se ele me aceitou, mano Aceitou já? Pera aí Ô, Bucci Você só deve estar me ouvindo Mas não pode falar comigo Ó, pera aí Que eu vou fazer um negócio pra ti, tá? É o seguinte É... Pera aí Eu dei um presente pra você, Bucci E vou... Pera aí Fica aí, Bucci Agora tu vai ficar bonitão, Bucci Bucci Eu enviei dois presentes pra você aí Vê aí na caixinha E coloca que eu já vou te chamar de novo, tá? Se você ouviu isso, sai da partida Sai daqui É, acho que deve ter ouvido sim Vê os presentes que eu te enviei, tá? Beleza? Esperar um pouco aí Mano, eu acho que ele deve ter gostado e tal E eu achei uma parada bem legal Pra fazer isso Eu nunca caí com uma pessoa Que não podia falar Mas podia trocar ideia Entre sinais Levantando, agachando Então eu achei muito da hora isso Caraca, meu parceiro Tá bonitão, hein? Agora se você clicar, tipo Na parte do nada Você consegue dar tchauzinho Pra mim aí Vê se você consegue Caraca, ficou bonitão, hein? Que roupa estilosa que você ficou, mano Caraca, hein? Mano, muito obrigado Por ter jogado comigo Ter se divertido aí Se você quiser saber, mano Eu faço ouvir Olha, respondeu aqui Obrigado De nada, mano Tamo junto Bom, eu vou postar esse vídeo Vai ser lá no meu canal Eu tenho um canal no YouTube, tá? E o nome do canal é esse aqui, ó Depois tu vai lá E assiste o vídeo Provavelmente esse vídeo vai sair amanhã, beleza? Ó, o nome do canal É esse aqui que eu te mandei agora, hein? Beleza? Acho que deve ter entendido alguma coisa, né, mano? Nome do canal Depois pra você assistir Valeu aí, maninho Joga lá Foi um prazer conhecer você Tamo junto Mano, eu achei muito legal Fazer essa parada e tal Eu não esperava, tipo Ah, ele falou, beleza Ele respondeu ali e tal Mas acabou sumindo É isso, galera Se inscreve no canal Deixa seu like Comenta o que você achou desse vídeo, mano Que eu também fiquei doido Eu não entendi nada E é nóis Tamo junto, é nóis Valeu E aí E aí E aí Tchau.